Abertura Do Fluminense Richard Richard Ameaçou chutar de novo, bateu, Richard Desviou Gol É do Fluminense Richard Virou no Mosqueira O Mosqueira tentou esta bola Jogada ali dentro da área e olha só O que ele arrumou, o contra-ataque Do Fluminense, que vem na velocidade Com o Everaldo, o Richard Passou, pediu, o Richard deu um Totozinho na bola e o gol 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 Do Fluminense Gol Contra-ataque monstro Na velocidade O Everaldo entregou esta bola Na medida para o Richard Boa Legenda por Sônia Ruberti